E o horizonte engoliu o sol Como uma delícia na areia Todos petiam palmas Saudavam o erutismo Entre o calor e as jaguas Eu vi mesmo e não brinco Na areia Todos petiam palmas E havia o céu lençol e testemunha Eu vi mesmo e não brinco Quase ouvindo o peixinho O gozo do mar A ver o céu lençol e testemunha A lua cheia espreita E eu quase ouvindo o peixinho O gozo do mar Mergulhei desnuda No céu do ar A lua cheia espreita Sorriu brilhando Pois mergulhei desnuda No céu do ar E gozei Na dança das ondas Na areia Todos petiam palmas Urano A lua cheia é O morgulhei desnuda A lua que eu li A lua que eu li Eu vi Eu vi eu vi Eu vi Eu vi U